Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Ótima semana de Natal, vamos aí para o Ano Novo. Um abraço de Marcos Mestre. Não se esqueça, dá seu like positivo agora, pra não esquecer, né gente? Dá o like positivo e se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito aí, certo? Beleza? Ajude nós aí. Treze canais à disposição. Conheço o pulo do Marcão, Marcos Mestre 1, beleza? Agora vamos para o terceiro vídeo, para acabar esse trabalho aqui, que é o microondas da GE, na General Elétrica, certo? Como você já viu no outro vídeo aí passado, que está na tela final ou está no principal, beleza? Eu já identifiquei os defeitos, né? Na verdade, são vários defeitos que continham esse aparelho aqui, não é? Então, um deles é o capacitor, não é? Como vocês podem ver, está até lá o capacitor dele aqui, quietinho. Esse aqui é o capacitor meu, né? Certo? Vou colocar aqui de novo corpo, pra não me esquecer, deixa eu não ver. Vou colocar aqui o replicador. Tudo colocadinho. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos trocar o Megatron. Certo? Antes de trocar esse Megatron aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, dá um passo rápido, né? Conforme a gente consegue identificar se o Megatron está ou não com defeito, lógico. Se você pegar o Megatron e colocar num aparelho que está funcionando, você vai ver realmente que ele está ruim ou não, certo? Beleza? Beleza? É uma maneira de saber. Agora, quando você só tem o aparelho aqui localizado, para você poder aprender e saber rápido, não é? Bem rápido, se é ainda ou não. Então, vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que testar o transformador, o Megatron e o capacitor. Beleza? Primeira coisa, vocês vão testar o capacitor. O capacitor estando bom, isso aí vocês vão ter nos outros vídeos aí, tem na internet, né? Testando o capacitor bom, então, o que temos? Transformador e o Megatron, certo? Então, aí você foi para funcionar, beleza? No vídeo anterior, agora, vocês podem procurar aí na tela final ou no principal, eu mostrei para vocês todo o processo de testar, né? Tanto é que estava com defeito, a minha primeira vez, vocês estiveram comigo aí junto, procurando defeito, né? Tem outro ali no chão continental, que é a parte de termina aí, se eu vou pegar o continental, que ela trouxe dois, agora pouquinho, né? Trouxe dois micro-ondas para me consertar. Então, é... Tem um teste aí, né? Para vocês verem. Então, é... Testando o transformador e capacitor, se ele está bom, se vocês... Vocês verem o teste aí que eu fiz aí, não é testando na tensão, vendo se está passando energia ou não. Está tudo certinho no outro vídeo aí, tá certo? Para vocês aprenderem. Só que, não me coloquem a mão, se vocês não tiverem conhecimento de parte elétrica, gente, ou eletrônica, tá certo? Porque é muito perigoso, se você quer alta tensão, tem dois mil e quatro mil volts aqui. Tem dois mil e quatro mil volts aqui. Então, é bem complicado, beleza? Antes de mais nada, é para pessoas que já consertam eletrodoméstico, não é? Que já mexe com geladeira, que já mexe com televisores, com outros aparelhos que tem eletricidade, que já tem hábito de mexer a eletricidade. Sabe o que é alta tensão, sabe o que é 110, sabe o que é 220, sabe o que não tem corrente, sabe o que é a fase, o que é o neutro. Onde tem forças, não tem alta tensão e tudo mais, não é? Bom, beleza. Então, eu vou trocar esse Megatron aqui agora, tá certo? Vocês vão ver no outro vídeo que ele não está funcionando, tá certo? Por quê? Porque esse funcionou, o tranfo, funcionou o capacitor, certinho, jogou a eletricidade para cá, mas aqui não jogou para fora. Beleza? Então, ele está em ferro aqui, tá? No outro vídeo, eu até esqueci de mostrar alguns detalhes do teste. Primordial, não é o certeiro não, gente. Não é o certeiro não, certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos pôr aqui no BIP, ou então eu vou pôr no 200K. 200K não, 200 micro... Ômega, né? Resistência. HOMES, né? Assim, melhor dizendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha a posição que vocês possam enxergar. Dá para ver aí? Dá, né? Bom, então vamos lá. Então, vamos testar o BOM. Esse aqui é BOM, tá? Esse aqui é o que eu vou colocar. Na verdade, vou trocar por este. Beleza? É usado, né, gente? São peças usadas que eu tenho. Tem micro-ondas que eu compro só para tirar peças, certo? Então aqui nós vamos pôr no pólo. Mas eu pôr no pólo aqui. Espera aí. É. 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 O meu coletor aqui está solto. Não está indo. Não está indo. Não sei o que ela tem o meu aparelho. Mas eu vou colocar aqui. Não está conectando. Minha bateria acabou. Minha bateria acabou, gente. Fim da minha bateria. Alguma coisa deu um cabo aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui. É, gente. Bom, então eu vou pelo bip, vai. Vamos ver se dá para vocês escutarem. Dá para vocês escutarem? Não dá, né? Bom. Então nós temos aqui um trato. Vamos colocar aqui. Vamos ver se eu consigo agora, né? E vamos colocar aqui. É que está passando o ônibus, não é? Ó. Está bem baixinho, né, gente? Está passando, certo? E aqui, nada passa, gente. Está vendo? Aqui, ó. Nesse daqui, nada passa. Eu estou impressionado que minha bateria estava bem agora. E acabou mesmo. Acabou que não está passando nada. Nada de resistência. Porque a bateria já está aqui. Faz tempo que ela está só. Bom. Então vamos deixar o aparelho no encontro. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Bom. Aqui nós temos um ponto que nem aparece bom, né? Visualmente está bom, certo? Mas a partir do momento que você testa daqui para cá, não tem passagem de corrente. Então ele está interrompido, que nem está esse aqui, ó. Não passa corrente. Você faz o loop aqui, olha a lâmpada de série, você vai ver que não passa corrente. Então já era, certo? Esse é um ponto. Que informa que já era. Outro ponto que já era, não é preciso, mas são os pontos que a gente verifica para não dar um PT sem analisar, certo? Então aqui nós temos a carcaça, colocamos o teste aqui no polo, na carcaça, colocamos no outro polo, na carcaça, para ver se tem continuidade. Se ele tiver continuidade daqui para a carcaça, está em massa, quer dizer, já era. Outro fato também que é primordial, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo e vocês também merecem aprender, beleza? É isso aqui, ó. Vocês podem ver que um é rosado e o outro é branco. Quer dizer, esse rosado já queimou. O branco está aparentemente normal, beleza? Então se ele tiver rosado, já era. Tem outro aqui rosado também, ó. Bem mais escuro, ó. Está vendo, gente? Bem mais escuro, ó. Vou mostrar aqui uma... Vou falar, né? Não sei se não vai dar para vocês verem. Mas pode ver que já está queimado aqui dentro, ó. Está bem escuro, bem rosado. E aqui dentro, se vocês notarem aqui dentro, também queima. Tá? E também queima aqui dentro. Então, vocês vão pegando as manhas devagarzinho, né? Devagarzinho vocês vão pegando as manhas. Enquanto isso, vocês dão um like positivo e eu vou desmontando aqui, tá? Vou desmontando aqui. Tirar esse fora, só tirar esses paláculos e tirar fora. Não tem bicho de sete cabeças, certo gente? Então, vamos latirar. Tirar esse e colocar o outro. Porque esse não esquenta nada, certo gente? No outro vídeo, vocês podem verificar que no outro vídeo, vocês vão achar aí, não é? No outro vídeo, vocês vão ver, não é? Que eu liguei esse micro-onda e ele estava em curto. Estava em curto. O capacitor. Esse capacitor de partida aqui, não está dando para vocês verem aqui? Agora dá para vocês verem aqui o capacitor? Ainda não dá. Espera aí. Assim dá. Aqui o capacitor de partida aqui, está vendo aqui? Então, esse capacitor em curto, certo gente? Esse capacitor em curto, ele queima o fusível aqui em cima, aqui em cima, né? O fusível central, que é o que pega a entrada da energia, né? Que é 20 amperes, certo? A lembrar que tem um de 10 amperes aqui que eu troquei, ó. Esse aqui, ó. Exatamente, vai dentro dessa caixinha aqui, ó. Para vocês, quando acharem aí, saber, ó. Vai dentro da caixinha do porta-fuzil, certo? Ainda não coloquei. Já liguei para a frigueza, né? Já aproveitei para fazer esse outro vídeo. Então, já que a gente vai ter o trabalho de montar tudo. Eu já liguei para a cliente. Cobrei 120 reais, tá certo? 120 reais. Ela já aprovou o serviço e mandou fazer, tá certo? Então, eu já vou trocar esse Megatron. Vou deixar pronto para entregar, certo gente? Vamos tirar o equiparafú. Vamos tirar o equiparafú. Para trocar, não tem um tempo e sete cabeças. A única coisa que tem que ser observada e tem que ser correta é a força dele, né? Certo, gente? Se é um micro-onda de 18 litros, então você tem que pôr um pequenininho. Se é de 20 litros ou mais, 24 litros, aí você tem que pôr um maior. Tá certo? E para isso tem a... Aqui marcada aqui atrás, a wattage dele, né? A potência, que é 900 watts de potência, né? Então a potência tem que ser mais ou menos igual. Se você pôr um maior, ele vai aquecer muito rápido. Pode até aquecer o aparelho, certo? Se pôr um pequeno, ele vai aquecer pouco. Vai ficar morno a água e não vai esquentar. Então tem que ser mais ou menos da mesma capacidade. Então aqui, ó. Observando aqui, ó. Ele parece que está até normal, ó. Está vendo? Não tem queimado. Tá? Não está rosa. Tá? Mas... Deixa eu ver aqui. Está rachado. Porque às vezes está rachado, né? Vou mostrar para vocês um rachado. Né? Ó. Esse... Está queimado aqui dentro, ó. 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 Vou pôr mais perto para vocês verem. Está queimado. Ó a cor dele. Está vendo a cor dele aqui, ó. Já torrou aqui, ó. Torrou aqui. E aqui dentro do filamento aqui, ó. Dentro do filamento. Também queimou. Beleza? Boa tarde. 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 Acabou de sair do forno. Dois reais. Tem que ter esse? Eu não vou pegar agora porque eu acabei de almoçar agora. Boa. Tá bom. Não quer levar para hoje? Não, não. Obrigado. Deus abençoe, viu? Tá bem, nós estamos. Ó. Tá vendo? Então é ao vivo, né gente? Atendo o cliente. Daqui a pouco chega o cliente, eu vou atender. É assim que funciona. Então vocês estão vendo, está queimado aqui. Então já está mostrando que está queimado. E não tem passagem de corrente aqui de um para o outro, certo? Está interrompido o filamento. O filamento está queimado. Então esse não dá continuidade nos terminais. Já era. Já era. Beleza? Então vamos colocar, deixa eu mostrar para vocês aqui, no quebrado, para vocês verem também, deixa eu ver se eu consigo achar aí, no meio desses todos aqui que eu peguei. Então vem aqui. Esse aqui é ótimo. Esse aqui é ótimo. Vocês não vão identificar, não sei se dá para vocês verem. Eu vou puxar em vários ângulos aqui, para ver se eu consigo mostrar. Ele está rachado. O imã, né? O imã dele está rachado aqui, está quebrado, certo? Se estiver quebrado, já era também. É uma coisa que visualmente vocês podem olhar para ver se está quebrado ou queimado, né? Também dá para usar as vistas também, certo gente? Bom, agora nós vamos colocar esse aqui, beleza? Vamos lá em casa. Vamos lá colocar ele, certo? Essa parte para baixo, não tem como errar, né? Encaixou lá bonitinho, já era. Tá? Vocês podem for... É, ó. Essa chavinha minha está bem usada já, né? Minha ferramenta são tudo antiga, porque eu uso muito do... Tempo mais. Ela ainda tem um pequeno imã, tá vendo? Tem outros que não tem aí. Que até de marca aí, ela vem a marcar que tem imã, mas não tem. É engano. Essa que é a ganha, mas ela tem uma imãzinha. Ajuda a segurar o parafuso. Se o caso você tiver dificuldade aí, eu vou dar o pulo do marcão agora, hein? Agora é o pulo do marcão, beleza? Tamo junto. Se inscreva no nosso canal e apare aí e dá o like positivo aí, não é? Esse micro-onda aqui está com três vídeos aí para vocês se deliciar. Tá certo? Perdeu o medo de trabalhar com micro-onda, certo? Ó, vocês passam graxa. Graxa? Ei, todas as oficinas tem, né? Graxa, vaselina, sabão. Sabão de pedra, né? Passa aqui o sabão de pedra. Ou vaselina. Qualquer pasta que você tiver aí, né? Qualquer pasta. Até pasta de soldar. Soldar. Soldar, né? Pasta de soldar. Soldar peças eletrônicas também dá. Bom, vocês enchem a cabecinha aqui, ó. Aí vocês fazem isso, ó. A própria pasta segura o... Porque às vezes tem lugar porque você tem que ir longe, né? Eu mesmo tenho a chave aqui de quase um metro, né? Chaves longas. Então, às vezes tem que levar o parafuso lá no buraquinho lá. E aí, de ponta cabeça, ele cai, né? E vai cair. Então, eu vou dar graxa aqui. Ou sabão, né? Sabão é mais fácil. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer esse sabão mesmo. Porque eu vou fazer dessa forma. Vou pôr ele aqui. Vou vir a chave de meia deitada. Pra poder não cair o parafuso. Com todo cuidado, vou pôr lá no buraquinho lá. Segurar. E levar para o local. Ó. Tem que encaixar, né? Encaixou. Lá é. Beleza. Vamos levar o outro da mesma forma. Põe no buraquinho. Vem com a chave de pé. Vem criando ela devagar. Tudo que tem lá. Colocar no buraco. Não aperta tudo. Não aperta tudo. Para não ficar mais difícil de você colocar o próximo parafuso. Certo, gente? Até para pôr o parafuso aqui, a gente... A gente tá mostrando, ó. Pra você ver, põe no inclinado. Deixa desafastado as peças lá. Porque se você colar ela, vai ficar mais difícil. Vai cair o parafuso. E aqui você já põe mal. Já vai pegar uma parte. Já vai ficar preso lá, certo? Aí tá mais fácil. Agora sim. Agora é hora de apertar todos os parafusos. Juntos. Agora nenhum vai cair. Dá uma paradinha aí. Se você se esqueceu, dá o seu like aí, certo, gente? Dá o seu like positivo aí. Se você entrou agora aí. Pegou esse vídeo no meio. Dá o seu like positivo. E conheça o Furo do Marcão. O canal Marcos Mestre 1, Furo do Marcão. Conhece lá. Fala conhecer o Furo do Marcão. O Marcos Mestre tem 13 canais, né? 13 canais. 13, 13. Bom. Então, aqui nós vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Certo? Vamos pôr o protetor térmico. E também queima, né? Ele aquece aqui. Se ele esquentar muito, ele desliga. Se esquentar muito mais, ele queima. Ele queima, certo? Ele é um bimetárico, né, gente? Mas... Isso é uma função também. Vamos pôr ele aqui. Assim. Aqui. Agora nós vamos pegar o copo de água e vamos ligar para ver se ele funciona. Se ele esquenta a água, certo? Agora é o teste final. Certo, gente? O teste final, é. Deixa eu ver onde é que tem a água aqui. Como é que tem a água aqui, deixa eu ver aqui. Cadê a água? Cadê você? Cadê você? Não estou vendo o copo d'água aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Aqui está a água. Beleza? Vamos colocar. Tá totalmente frio, ó. Beleza? Pode observar até a beirada do copo aí, ó. Vamos ver se funciona. A cliente trouxe dois micro-ondas. Esse é o Continental. O Continental está ali no chão. Vou até mostrar para vocês agora. Olha aí, ó. Está vendo isso aqui, ó? É o próximo. A hora que eu fizer esse hoje é dia 26, não é? 26 de dezembro de 2018. Natal foi ontem, certo, gente? Já estou aqui, já trabalhando. Já trabalhando, certo? Deixa eu deixar aqui de uma maneira que vocês possam ver. Beleza? Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos virar o bichão para lá. Com todo cuidado, né? Vamos virar para cá. Deixa eu dar uma olhada lá em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ok, ok. Dá uma checada. Se o filme está encostando em algum lugar, né? Que a gente vira ele e tal. Agora vamos colocar na tomada. Aqui está tomada. Ele vai bipar. Se ele bipar já está bom, né? Já é um bom sinal. Vamos ver. Bora. Bipo. Certo? Agora vamos esquentar. Vamos pôr aqui na função. Vamos ver qual função colocou. Vamos pôr aí. Quatro minutos. Aí vai mudando aqui. Ai, ai, ai. Ai, que maravilha. Isso aqui tem cinquenta anos, gente. A pessoa, a pessoa que nunca mais ia ver funcionar. Levou várias pessoas. O irmão dele, o irmão dela, detonou ele tentando arrumar também. Não conseguiu. Ela queria trocar dois por um. E eu falei, não, vou arrumar. É tudo de inox. Ó, dá uma olhadinha. Ó, tudo de inox. Tudo de inox, ó. Tudo, tudo. Tudo dentro aqui, ó. Tudo de inox, gente. Ó, dá uma olhada. Ó, isso aqui não se faz mais, ó. Inox. Inox. Tá vendo? Não se faz mais. Bom. Vamos pôr pra funcionar agora. Vamos usar. Vigamos. Demos um tempo. Vamos acionar. Já está funcionando. Conheça todos os canais Marcos Messi, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Conheça todos eles, certo? Tamo junto. Tá chegando o cliente aí. Outro ponto converse com o cliente, vocês vão vendo funcionar aí. Vai chegar o aparelho aí, pelo jeito. Vamos ver se vem aqui. Deixa eu ver. Mais um minutinho. Vamos ver se esquentou, gente. Vai aqui a pouco. Mais um tempinho. É muito lindo esse micro-onda. Super silencioso. Não faz barulho. De jeito algum. Você nem escuta ele trabalhar. E é antigo, né? Deve ter aí uns cinquenta aninhos. Mais ou menos de quarenta anos. Por aí, sei lá. É um dos primeiros. General Electric, GE. O tempo que a Sharp fazia. A General. Essa filma de televisões que faziam micro-onda, né? Faz nem barulho. Certo? Dá o seu like positivo. Tem os textos que nós que estamos com vocês sempre. Beleza? Vamos dar uma verificada. Ver se ele aqueceu ou não. Estou perioso para saber. vou deixar mais um pouquinho então, quem não viu o concerto do começo, desde o começo né, então tem 3 vídeos né, 3 ou 4 agora está me esquecido, mas acho que é 3 vídeos um vai estar na tela principal você olhando a tela principal você vai achar os outros 2 que é a continuação desse trabalho desse micro-onda, certo, porque deu uma hora a cena de gravação né então muito tempo, então eu desliguei para poder estar executando o trabalho em 3 vídeos, certo, você pode ver aí dentro da tela final que você vai encontrar é desde o princípio que eu abri sem sem mexer nada, sem preparar nada não chegou agora, fui abrindo e nós fomos juntos aí, observando o que está acontecendo, certo vamos lá fechar agora, então vamos lá desligamos vamos dar um tempinho né, dar um tempinho para as ondas do micro-onda assentarem lá dentro você vai abrir, já vem direto em você então dá um tempinho, certo um segundinho, após isso você abre abre, deixa um pouquinho evaporar e aí sim, se você acessa com a mão para pegar o que você tiver que pegar tá muito quente, gente, tá quente ó, tá muito quente mesmo nossa, não tá dando nem para segurar ó, deu para ver aí? deu né? totalmente ó, a fumaça vai para ver a fumaça já deu seu like positivo já se inscreveu no canal do Marcos Mestre 1 o do Lacan e aqui no Marcos Mestre 13 Concertos tá ajudando nós dá um like positivo para nós chegarmos a mil likes positivos aí, certo? estamos aí com quatro negativas né estamos aí com 700 likes, 700 em todos os vídeos né estamos aí com 400 vídeos aí, mais ou menos 400 e 400 e pouco nesse canal que tem 3 meses, bem novinho 3 meses tem esse canal só 3 meses estamos aí atingindo já os 100 inscritos beleza? vamos ajudar a chegar a mil inscritos para a gente poder monetizar o canal né monetizar o que é? monetizar é aquele cascalinho que a gente vai ganhando bem aos pouquinhos para conseguir tá ajudando a gente né ajudando a gente também no dia a dia aí porque tudo é um gasto tudo a gente tem que trabalhar e gastar né aí, hello aqui está quente eu não estou nem aguento a seguragem tá pegando fogo isso beleza? então, muito obrigado que Deus abençoe e se você quer ver um forno desse um forno micro-onda desse aqui todo de inox por dentro e por fora ó não tem um ferruzinho nada e tem que estar um pouco sujo só, não é? porque se der um grau já era fica zerado tem aí seus quarentinha ano não é? no mínimo beleza? estou novinho agora agora vou repor tudo no seu lugar vou arrancar aquele capacitor por esse meu lá no lugar vou encapar com a capinha do fusível de 10 amperes que vai ali 10 amperes que é o do transformador que também estava queimado certo? o de cá de cima 20 amperes também estava queimado troquei aqui não tinha não tinha o protetor aqui certo? roubaram passaram a mão e me entregaram sem né? eu tive que pôr outro troquei o Megatron capacitor coloquei o que não tinha que levar embora e troquei o fuzil beleza? ficamos assim obrigado e aqui nós estamos na nossa assistência técnica tudo conserto e ferramentas novas para vender Cantilho Sampaio deputado Cantilho Sampaio 6253 6253 deputado Cantilho Sampaio tá certo? consertos e vendas obrigado Deus abençoe mesmo xaqui obrigado